Eu vivo derramando o canto Eu canto, bebe e choro Eu choro, bebe e canto O causa desta mulher Eu vivo derramando o canto Estou esperando, esperando Abre a bandeira, foi vendo a reação Sensacional, que que é isso? É o menos sabendo que vai Pode vir pela velha Nossa senhora Olha aí, Carlão, o que que você viu aí, Carlão? Olha, Fule, na sua primeira Já abrimos com chave de ouro Tá aí o pequenino Breno Sabino lá do paraíso das águas Revoada vai ser Um touro complicado, acertando os trampos Nem sempre um touro pulando pra frente É um touro fácil de ser vencido Lá com o Breno, a gente tava agarrado Um ano, dois segundos Agora, outra nota Final de positivo vai ser avaliado E o boiadeiro de compra A mão mostrou toda a ciência Eu no Karate, girando na direita E com muita velocidade E o Fernando bem encaixado O cadenciado Completo os outros segundos Acertando nota Vem pra parar Concentrou Pediu a porteira Ele não sabe se a hora Indeciso por ali O tempo não esperava A porteira levou o legal Levou o fechado na sua Meu Deus do céu As palmas a ele rodou legal Sendo 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 Pau Olha, tá aí o goiano Vai do Serra Mantos O Lázaro, o Pedro Lucas E seis milhares Tão um problema Tão prática Eles viram que A todo momento o braço Ele tá aí Ele parado Ele não consegue jogar E se ele movimentar A música Aquele braço Ele sai fora Cortando Ele solta Punto a cintura E voltando na direita Ele fica a desenha Bem amontada Aguardando nota Junto com a gente Vai no croque Tem trinta segundos Tá no tempo Tá no croque Ajeitou pra ele É manequim A boiada LC Pegando na canhota Pediu Pediu o portão pra ele Vem na chuva Leva o legal Remou na contra Não encaixou Não vai pra parar Sensacional Administrou a mozeta Nelho Pega o sinto Pelo Pelo manequim Da LC No segundo pulo Ele atende O pedido da correia E entra girando Pra direita Na contra Mandas boiadeiro E ele entra Bem achado Na forma americana Vai soltando A perna do foro E jogando o braço Na mesma Mostar do touro Completa os oito segundos É mais uma parada Na noite de hoje Aguardando nota É mais uma parada